Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui comemorar com vocês os nossos 10 mil inscritos! Bom pessoal, então pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ensinar você também a fazer a sua plaquinha de 10 mil inscritos! Como hoje é quarta-feira, no domingo eu tô soltando esse vídeo pra vocês, então não deixem de acompanhar, fica ligado aqui no canal que eu vou ensinar o passo a passo dessa moldura aqui, que é bem fácil de fazer e utilizar pra outras coisas também que você queira colocar aí na sua parede, tá bom? Então não esqueçam de me acompanhar, hein? Eu vou falar aqui pra vocês o que que aconteceu, eu resolvi de última hora fazer a minha plaquinha, a nossa placa de 10 mil inscritos do canal E ficou bem com a minha cara, eu acho que ficou bem bacana Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa plaquinha, se você também quer ter uma dessas pra poder comemorar, colocar atrás aí do seu cenário de vídeo Se é que você grava vídeos pro YouTube também, eu acho uma ideia bem bacana E eu ainda não sei porque que o YouTube não manda essas plaquinhas pra gente Será que ele tá achando que 10 mil é pouco, é? É ruim o YouTube! 10 mil é muito pouco! Então eu queria agradecer todo mundo que tem se inscrito aqui no canal Essas 10 mil e um pouquinho já a mais de pessoas que tá convivendo aqui comigo, compartilhando as suas ideias E eu ajudando e dividindo também as minhas ideias com vocês E dizer que eu tô adorando, que eu tô aprendendo muito Muito junto com vocês E que a cada dia que passa eu tenho mais vontade de fazer vídeos Eu fico muito feliz e muito lisonjeada com os comentários que vocês deixam aqui pra mim Tanto aqueles comentários de incentivo, como algumas críticas construtivas Que são muito bem-vindas Porque eu quero cada vez aprender mais pra fazer melhor pra vocês Tá bom? Se você tiver alguma duvidazinha aí, pode deixar aqui embaixo Que eu vou analisar e se eu souber fazer, eu faço Bora! E agradecer a todos que tem, gente É muita coisa que engloba isso aqui Parece que é muito fácil você chegar em frente da câmera e gravar um vídeo E não é bem assim Bem pelo menos no meu caso, como o meu canal O nosso canal é um canal de faça você mesmo Então as coisas ficam um pouquinho mais difíceis de fazer Eu tenho que fazer aquele passo a passo todinho Elaborar um vídeo pra vocês Elaborar um projeto legal Uma coisa bacana pra vocês aí entenderem bem Nem sempre sai como eu quero Mas com o tempo eu prometo pra vocês que eu vou melhorando Isso tudo tem outras pessoas também que estão em volta disso Tem amigos, né? Que estão ali sempre ajudando, tirando alguma dúvida Tem a minha família que me apoia muito Tem o meu pai que me ajuda muito A fabricar algumas peças É ele que cai dentro mesmo da ideia maluca Que surge aqui nessa cabeça doida Então tem meu esposo também Que tem sido meu parceiro Bem assim presente mesmo comigo Ele me incentiva muito Então eu queria agradecer a todos Até aquelas pessoas que estão mais um pouquinho distantes Mas que estão sempre ali Divulgando e acreditando em mim Agradecer a minha mãe também Que tem orado muito por mim Agradecer o meu filho Que às vezes está aqui fazendo vídeos comigo E se eu pudesse eu agradeceria a cada um de vocês Que está inscrito aqui por nome Mas como eu não posso Então a vocês todos Eu quero dar uma muito obrigada Pra vocês por estarem aqui me incentivando sempre Então gente, pra eu poder falar os nomes aqui Eu vou fazer um pouquinho diferente Eu quero agradecer a todo mundo Que está inscrito aqui no canal Os 10.040 que já somos Mais um pouquinho deve estar já E eu vou fazer hoje Um pouquinho diferente Eu vou pegar aquele vídeo Que eu coloquei agora Falando dos 10.000 inscritos E vou agradecer Vou falar o nome de algumas pessoas Que comentaram aqui, tá? Então não fiquem chateados Se eu não falar o seu nome Se eu falar e depois você já tiver Visto o vídeo Comenta aqui que depois eu mando Um beijinho inscrito aqui pra você, tá? Então tem bastante gente Que comentou aqui Eu quero mandar um meu beijo grande Pra Lília Andrade Pra Gabriela Paro Gabi, beijinho Tá sempre aqui comentando também Lia Amiga Lia Pedroso Que também tem um canal aqui KD Karine Que também tá sempre comentando aqui Beijo K Cabelo de Preta Linda Gilmara Que também tem um canal aqui Um beijo querida Magnolia Magnolia de Lima Alves Um beijo Madalena Alves Ana Cristina Zacarias Também tá sempre aqui Juntinho comigo Val, amiga do Diário da Val Beijinho amiga Somos 10 mil agora Madalena Alves Kellen Mônica Um beijo Eliana Maria Lisboa Um beijo querida Liz, é Liz Liz, é você Beijinho Liz, tá lá no meu face também Sempre a gente conversa lá Comenta uma coisa da outra Ana Alves Um beijo Analfília Magalhães Um beijo Obrigada Ela também tem um canal aqui no Youtube Gente Mery Camões Um beijo Minha vizinha Amiga Crescemos junto Praticamente Um beijo Mery Obrigada por estar aqui Curtindo Compartilhando E vendo os vídeos Keila Araújo Ana Lúcia Um beijo Edna Ribeiro Beijo querida Também tá sempre comentando Lisiane Fonteles Beijo Liz Aleico Luisa Duval Mera Vicari Beijo Carol do Diário Que também tem canal aqui Um beijo Carol Cintia Viviane Lima Que também tem um canal aqui Chamado Casinha Cheirosa Cintia Muito obrigada pela sua amizade Um beijo enorme Marlinda do canal Vem de ser By Marlinda Canônico Amiga um beijo Gente a Marlinda também tem um canal aqui no Youtube Ela é Entra lá no canal dela Faz uma visitinha Que você vai gostar Então por enquanto São só essas pessoas Se você Deixou seu comentário Depois não fique chateado Depois no outro vídeo Eu também posso mandar um beijinho E escrever aqui embaixo pra vocês Tá bom Gente um beijo Eu queria muito agradecer A todo mundo novamente Não esqueça de compartilhar o vídeo E curtir Porque isso ajuda na divulgação do canal Tá bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E beijo beijo